E o resto não tem importância. Atenção! Em 5 segundos, Entra no Ar, o programa que briga por você. Que maravilha! E dando continuidade à programação da TV Ela Manda, nós estamos ao vivo com você na TV. Um abraço ao Giovanni Bani, que acabou de deixar os estúdios, inclusive o cenário dele está aqui, olha. Para quem não conhece como funcionam aqui os bastidores da TV, pode mostrar a produção. O cenário do Giovanni, ele é encaixado. São essas placas aqui, e elas são encaixadas nessa parte de metal, em cima do cenário do você na TV, que já é fixo. Então, quando ele dá tchau, nós temos aí pouco mais de um minuto para poder desmontar tudo. Deixar aqui no canto, e a gente começar o você na TV. Qualquer dia, a gente vai desmontar aqui ao vivo, para você saber um pouco mais de como funcionam as coisas nos bastidores. A TV é uma loucura, gente. Vocês acompanham em casa, tranquilos, né? No sofá, na cama. Mostra aí, produção, dá para pegar o puff? Tranquilos, com controle remoto na mão. Falou, beceira? Troca de canal. Mas vocês não têm noção do quanto a nossa equipe trabalha. É praticamente o dia inteiro para poder colocar uma hora, uma hora e meia de programa no ar. É reportagem na rua, é equipe atendendo a população que chega aqui até a emissora, é a gente preparando, editando as matérias, colocando tudo certinho, gravando os mechãs para poder chegar à sua casa. Meu amigo, TV é bom para quem está em casa, porque para quem faz é gostoso. Não vou mentir, né? Não vou aqui ser utópico, falar, ai, que não sei o que. É uma maravilha trabalhar na TV. Mas pensa algo que é cansativo, viu? É muito cansativo. Mas quando a gente começa aqui, a gente sabe que você está em casa, acompanhando o nosso programa. Participa, quando a gente vai às ruas, deixando um carinho tão grande conosco, olha, não tem preço que pague. A gente poderia aqui trabalhar 24 horas, ainda assim seríamos os profissionais mais felizes desse mundo. Muito obrigado, Viu de Paraná, pelo carinho de vocês. Nesta quarta-feira, dia 6 de julho, nós preparamos as seguintes informações. Jovem acusado de crime luta para provar a inocência. Sindicato dos servidores municipais convoca a Assembleia e não descarta greve. Causas do cheiro e gosto ruim da água da Caerde ainda continuam mistério. Secretaria de Esportes realiza melhoria em áreas esportivas deste Paraná. Assinada a ordem de serviço para a construção de mais cinco centros de educação infantil. Iniciadas também as obras de ampliação da escola José Francisco dos Santos. E nós teremos informação sobre o processo seletivo do SENAC. Nós vamos à nossa primeira reportagem, direto da TV Alamanda de Cacoal. Um jovem desesperado. Imagine você de casa, tranquilo, nos seus afazeres diários, na sua rotina, né, de tentar ganhar o pão do dia a dia. De repente, chega uma notificação na sua casa. Dizendo o seguinte, olha, você está sendo acusado de tráfico de drogas, de porte legal de arma e por aí vai. Se você não apresentar a sua defesa em dez dias, você será condenado a quase, sei lá, vinte, trinta anos de prisão. Deus me livre se eu receber um negócio desse na minha casa. Mas aconteceu. E esse jovem, a única alternativa que ele teve foi vir a público, tentar sensibilizar a justiça de que ela está errada. E se isso, se a condenação realmente acontecer contra ele, vai estar condenando aí um inocente. Vamos entender melhor essa história na reportagem da TV Alamanda de Cacoal. Esse rapaz de vinte e três anos é Gilmar Augusto Tinho. Ele pode pagar por um crime de formação de quadrilha, roubo e tentativa de assalto a um banco. Crimes que, de acordo com ele, não cometeu. Ele é morador de Cacoal e, na semana passada, recebeu a visita de um oficial de justiça, informando que ele tem dez dias para apresentar provas de sua inocência. Sem saída, ele procurou nossa reportagem e contou por que está sendo acusado de vários crimes. Em novembro do ano passado, tinha um carro preto em Porto Velho, andando em atitude suspeita. Daí a polícia abordou esse carro. Dentro dele foram encontradas várias pessoas com rádio da polícia, na frequência da polícia. E com ele estava um cilindro de gás e eles falaram que ia roubar um banco. O caso aconteceu em uma terça-feira, no dia 3 de novembro do ano passado. A notícia do grupo preso com HT e armas foram divulgadas em todas as redes sociais e sites de notícia. A lei dá as fotos de quem foi preso durante a operação da polícia. Um detalhe é que um dos criminosos se passou por Gilmar. E uma dessas pessoas se passou por mim, deu o meu nome, que é Gilmar Augusto Tinho. Mas tem como provar que não era eu que estava no dia lá. E a maior prova também é a digital dessa pessoa que se passou por mim, que não vai bater com a minha. A imagem dela, as fotos que a polícia tem, que não sou eu. Eu acho que essa é uma das maiores provas que não era eu que estava no dia. A foto do grupo que foi preso no dia é essa. No meio dos criminosos está este homem. Ele é quem se passou por Gilmar. Além de informar todos os dados pessoais, ele ficou preso por 70 dias na capital Porto Velho. Foi posto em liberdade até que chegasse o julgamento. O dia chegou. Mas é de outro Gilmar que eles vieram atrás. Então, agora eu tenho oito dias para provar que não era eu, né? Porque se em oito dias eu não provar, a polícia vai vir me prender como se fosse eu que fez esses crimes. Eu tenho medo por pagar por um crime que eu não fiz, né? E tem como eu provar que não fui eu. O criminoso ainda usou os dados pessoais de Gilmar para fazer compras em lojas grandes da capital Porto Velho. O que o deixou com o nome sujo na cidade, sem a possibilidade de fazer novas compras. Um grave problema que agora o PROCON está tentando resolver. O meu nome continua sujo, que essas pessoas, além de for preso com o meu nome e se passar por mim, meu nome continua sujo. E agora, essa pessoa ficou 70 dias preso, como se fosse eu. A polícia soltou ela. E agora, a polícia veio atrás de mim, que agora eu estou respondendo como se eu tivesse cometido o crime. Gilmar é aposentado. Ele recebe um pequeno salário pelo INSS. O motivo é que ele tem retinose pigmentar, uma doença que não tem tratamento. E que faz com que a pessoa perca totalmente a visão. Agora, ele tem pouco tempo para provar que é inocente. Enquanto isso, o acusado da foto, que foi preso no dia do crime, está desaparecido. Eu espero que esse caso resolva, que a polícia investigue, que a polícia é capacitada para isso. Ele tem condições de resolver esse caso. Eu tenho como provar, a maior prova é a foto da pessoa que foi presa se passando por mim, é digital. E além de se isso ainda não for o suficiente, tem como provar que eu estava solto, enquanto essa pessoa estava presa. Porque se essa pessoa não for presa, ela pode continuar me prejudicando e se passando por mim. E vir mais problema para o meu lado, sem foi o que estou fazendo. Que situação, hein? Olha, eu espero que a justiça reveja essa decisão. Porque os elementos estão aí, não precisa nem ser formado em direito para poder ver que esse rapaz é inocente e que está sendo vítima de alguém que está se passando por ele. Inclusive, tem imagens e tudo mais. É algo bem categórico de que não é ele o acusado ou o autor de todos esses delitos. Eu espero que a justiça reveja para que um inocente não vá parar atrás das grades em detrimento de outro. Lamentável, né? E eu vou pedir à TV Alamanda de Cacoal que dê sequência neste assunto para a gente saber se depois desse material exibido em todas as TVs Alamanda do estado de Rondônia, se a justiça voltou atrás e assumiu que estava cometendo um erro. Olha, iniciadas as obras de ampliação da escola Professor José Francisco dos Santos. Vamos acompanhar. O governo estadual autorizou a construção de mais um pavilhão de salas na Escola Estadual José Francisco dos Santos, em Giparaná. A ordem de serviço foi assinada no dia 13 de junho, em cerimônia na própria escola. A construção já teve início e agora já se espera a conclusão deste pavilhão, que abrigará a secretaria, biblioteca e sala de leitura, ampliando o espaço aos estudantes. Hélio Barcelos disse que se encontra honrado e agradecido por ter recebido este presente. Nós estamos muito honrados e agradecidos e felizes com essa emenda do deputado Ayrton Gurgas, que vem nos favorecer a nossa escola, porque isso aí é um anseio, tanto da escola quanto da comunidade. A questão de logística, porque a biblioteca onde ela está localizada hoje, ela fica fora de mão, vamos colocar assim. E essa biblioteca onde será construída a nova construção, o acesso ficará mais fácil. Essa questão de logística, ou seja, a entrada dos alunos. E juntamente com a biblioteca terão mais duas salas, a sala de leitura e também a secretaria. O novo pavilhão ocupará uma área de 167 metros quadrados na entrada principal da escola e está orçado em R$ 176.400. A empresa vencedora da licitação é a JBG Construções. A escola José Francisco mantém 1.128 alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio e funciona nos turnos manhã, tarde e noite. A obra já foi iniciada e tem um prazo para entrega de 180 dias. Eu quero mandar um abraço aqui aos diretores e professores, também alunos da escola Professor José Francisco. Foi a escola em que eu iniciei a minha docência, foi lá em que eu comecei os meus estudos com 5 anos no jardim. Foi lá que eu tive a minha primeira paixão, foi lá que eu tive a minha primeira briga e última da escola. Lembro até hoje, me atraquei na porrada lá com o Hugo na segunda série. Nunca mais vi o Hugo falar nisso. Se você estiver acompanhando o programa, vai lembrar. Foi lá que eu dei o meu primeiro beijo na boca. Lembro até hoje, a Jeane. É, posso falar... Não, posso falar que ela não está na cidade, ela está morando lá em Curitiba. Não, é a Jeane, sim. Foi lá também que eu comecei, que eu conheci a Vanessa. Não tem a Vanessa que trabalha aqui com a gente? A Vanessinha? Conheci ela na sétima série. E por aí foi. E foi lá que eu me formei também. Todo o meu ensino infantil, fundamental e médio foi na Escola José Francisco. Então, eu tenho um carinho muito grande e fico feliz quando eu vejo aí o investimento do Estado com essa escola. Mas a gente espera que esse investimento se estenda para todas as escolas estaduais. Porque tem escola aqui de Paraná que eu vou te falar, viu? Está capengando. Ontem mesmo nós lemos aqui recados de algumas escolas que não tem merenda, outras não tem professor, outras não tem segurança. Todas por parte do Estado. Então, nós temos que cobrar do Eiton Gurgax, que levou esse recurso lá para o José Francisco, o mesmo investimento, deputado. Vamos ver se a gente faz um esforcinho aí em levar para outras escolas. Se não for possível, pelo menos venha público e fala, olha, não tem condição. O Estado não tem dinheiro. Agora, o que não pode é deixar a população a ver na vilse, ficar sem resposta. Principalmente os alunos que querem o básico. O que é que se faz, basicamente, na escola? Estudar. E nem isso. Alguns estão conseguindo por falta de professores. Então, a gente puxa aqui a orelha também. A gente agradece quando tem que agradecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente também reivindica mais investimento. Essa é a verdade. Eu vou para o intervalo. É bem pequeno. Na volta, nós vamos acompanhar aí o que a Kaede fala sobre o cheiro e o gosto ruim. Há quase um mês, a população tem que cozinhar, ficar depois a comida com gosto ruim, porque, em alguns casos, em alguns bairros está tão forte que impregna na comida. Lavar roupa, então, nem se fala. A roupa, depois de lavada, fica parecendo que está mais suja do que antes de ser lavada. O que a Kaede fala sobre isso? Já se descobriu o motivo? No próximo bloco, a gente vai entrevistá-los sobre essa questão. Muito além de seguir... Plantão de atendimento, 24 horas, no 2 de abril. A Gazinha Alerta. A oferta a seguir é inacreditável. Mega ação de vendas pintando o sete na Gazinha. Todo estoque de colchões com preço reduzido. Em dez vezes, sem juros no carnê. E a entrada? Acredite, é só para sete de setembro. Escolha qualquer cama box. Essa emola está só dez de oitenta e nove, noventa. E até os lançamentos você leva em dez, sem juros. E a entrada? Acredite, só para sete de setembro. Tem que ver para crer. Então vem para a loja ver de pertinho antes que acabe tudo. Pitando o sete. É só uma vez por ano aqui na Gazinha. E pode valer ouro para você. Onde uma vê os defeitos do outro. Ao contrário, tudo é bonito, maravilhoso. Como se você estivesse flutuando em níveis forte e rosa. Como se estivesse no planeta do amor. Que profundo tudo. Não é? Você também está achando? Para! Do quê? Não janta de mim. Nós já estamos de volta nessa TV que tem de tudo, né? Tem inclusive irmão de astro internacional. É, rapaz. Nós temos aí inclusive uma imagem que prova que foram separados na maternidade. Um veio morar aqui no Brasil e o outro está morando lá em Beverly Hills, em Hollywood. Mostra aí. Mostra aí os irmãos gêmeos que foram separados. Mostra aí, Nini. Para quem não conhece, gente. Esse aí, olha. Que está com a logo do SBT ao fundo. É o funcionário nosso. O Valdeni. Mais conhecido como Nini, voz de veludo. A gente brinca que ele é parecido com o Dr. Ray. Volta lá, produção. Volta lá, a foto saiu. A gente brinca que ele é parecido com o Dr. Ray. E, rapaz, não é que fizeram a montagem que prova aí que eles não são parecidos. São idênticos. Irmãos gêmeos. Cobre a sua parte da grana dele, viu, Nini? Que é muito parecido, pelo amor de Deus. Olha, vamos de coisa séria agora, de informação. A nossa produção cobriu uma reunião que houve entre a GERD, CAERD e outros órgãos para tentar descobrir o motivo do gosto e cheiro ruim ainda continuar na água distribuída pela CAERD. Vamos às informações. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira, na sala de reuniões da GERD, para traçar metas de ações de combate ao mau cheiro e gosto ruim em água da CAERD, em Giparaná. Essa é a terceira reunião dessa força-tarefa, que foi convocada pela agência reguladora, com os demais órgãos, CEMEIA, CEDAN, CAERD, CEMUSA, Polícia Ambiental. Nós estamos todos num conjunto aqui, a gente tentando para resolver essa situação do problema da água. Então, a gente está fazendo ações, a CEDAN já fez fiscalizações em terra. Nós estamos agora tentando fazer fiscalização via rio, mas nós estamos com um problema que o rio não está navegável. Nós estamos agora tentando ver se a CAERD está tentando conseguir um barco menor, para subir o rio, uma técnica da CAERD, a Polícia Ambiental e um técnico da CEDAN, para fazer algumas amostras, para a gente tentar identificar alguma coisa que possa estar influenciando no cheiro do gosto, do que está vindo da água tratada, da água bruta. Cléderson disse ainda que em alguns bairros, o mau cheiro e o gosto ruim, já sumiram. Agora se trabalha para saber o que está causando isso. Ele também destacou os bairros mais afetados. Já foram feitos 37 pontos de descarga de rede, ou seja, houve uma limpeza na sede, e isso fez com que o gosto e o cheiro fossem dissipados. Então, esse serviço continua, está sendo feito agora mais com um massificando aqui no primeiro distrito, onde ali na região central, perto da rua Dom Augusto, naquela região ainda há um gosto e cheiro um pouco forte, mas já está sendo combatido. A agência também já determinou e a CAERD está fazendo visitas em loco, com a bioquímica, com o fiscal, conversando nas residências, orientando a população à limpeza dos reservatórios. A Gerge, Semusa, Sedan, Polícia Ambiental, Promotoria e Semeia estão empenhados para a solução deste problema. Em vários pontos do Rio, já foram coletados amostras para a realização de exames. O laudo destas amostras já foram enviadas para fora do Estado. O resultado deverá ser divulgado em duas semanas. Algumas residências já foram visitadas e estas visitas não irão parar, garante o presidente da Gerge, Cléderson Viana. Continuarão até a gente detectar que nenhuma residência mais tem um problema. Depois que a gente detectar a origem correta, o que aconteceu? Aí nós vamos partir para a questão da repressão, ou seja, nós vamos atacar esse ponto da origem e já também estabelecer mais para frente um plano de metas e ação pela CAERD para evitar, prevenir que isso venha a ocorrer novamente no futuro. As pessoas que souberem qualquer informação que possa chegar à causa deste gosto ruim e mau cheiro na água da CAERD de Paraná, Cléderson Viana, destaca os números que você poderá ligar anonimamente. Eles podem estar ligando aqui na Semeia, em 3411-4204, ou na própria CAERD, em 346-3446, porque ali o rio Urupá é o rio de captação da água da CAERD, então ele também é de atribuição da CAERD ali. Olha, primeiro eu quero parabenizar a nossa equipe, nós fomos a única emissora a cobrir aí essa reunião, é fato exclusivo, põe na tela, exclusivo produção, põe na tela aí, nenhum outro emissor. Então, os telespectadores da TV Ela Manda estão mais por dentro desse assunto, em detrimento aos que acompanham os outros canais. E para quem tiver aí qualquer informação a respeito, ligue anonimamente, faça sua denúncia, porque até agora, olha, a CAERD já está quase que perdendo os cabelos, há mais de um mês, tentando descobrir o motivo e nada. Eles vão continuar nesta busca, inclusive os laudos chegam na próxima semana, nossa equipe também estará cobrindo, para a gente tentar, né, saber o porquê que alguns bairros aí nem conseguem mais praticamente tomar água da CAERD, estão tomando água mineral devido ao gosto e ao cheiro, que, pelo amor de Deus, é pior do que água de poço. Olha só os telefones 3411 4204 346 3446 3411 4204 346 3446, tá bom? Os telefones estão na tela, anote. Se você souber de qualquer atividade ilegal, cortume, enfim, qualquer coisa que possa estar causando esse gosto, esse cheiro ruim na água, ligue e faça sua denúncia, ainda que anonimamente, tá bom? Daqui a pouco, produção, nós vamos exibir aí para quem está em casa, uma matéria falando sobre esses cinco novos centros de educação infantil que serão construídos em nossa cidade, também sobre a possibilidade de greve dos servidores municipais, além de outras reportagens. A gente coloca no mínimo aqui, você pode acompanhar, pode contar, no mínimo, diariamente, sete a oito matérias. Isso no mínimo. Sem falar os assuntos que a gente comenta, que chegam para nós através aí da participação da população, por isso que o nosso programa tem essa audiência toda, graças a Deus e a você de casa. Porque para nós, não é só apenas falar dos patrocinadores, né? A gente tem que colocar informação para você de casa ficar antenado. Negócio de só propaganda, 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 todo mundo troca de canal. Aqui a gente coloca no mínimo sete, no mínimo, sete a oito. No hora livre, no mínimo seis. Ou seja, você que acompanha o SBT diariamente, você assiste pelo menos, pelo menos, umas vinte matérias, porque logo mais tem Jota Paiva com visão geral, também com as matérias elaboradas pela equipe dele. Vamos a este fato agora? Olha, vários centros de lazer da nossa cidade estão sendo reativados, estão recebendo investimento do poder público. Nós vamos acompanhar, inclusive, aí, a população do Jatim das Seringueiras, que tanto clamavam desde 2013 para que a praça, para que a quadra recebesse uma atenção. Graças a Deus, dessa vez, a atenção está sendo dada. Vamos acompanhar a informação com o repórter Célio Nery. As parcerias entre a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, ASEMETU, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, ASEMOSP, e Prefeitura de Giparaná estão realizando obras de recuperação em duas praças esportivas na cidade. As melhorias iniciaram pela quadra de areia do bairro Jardim das Seringueiras, atendendo um pedido do vereador Edivaldo Gomes. Na verdade, lá no Jardim das Seringueiras, era para nós termos feito esse trabalho todo o ano passado. Então, a gente está arrumando as telas que estavam danificadas, a gente ampliou a iluminação para que o pessoal possa utilizar a noite com uma qualidade maior, que eles já vinham usando. A gente colocou mais areia, a gente até avisa o pessoal que o quantitativo que foi colocado daqui uns 30 dias, se assim perceber que precisa colocar mais, nós recolocaremos mais. Foi arrumado os bancos que estavam quebrados, está fazendo toda uma limpeza lá. Isso era já proposto para o ano passado, né? Há cerca de dois anos que eu tenho cobrado da secretária de esporte, a senhora Celuitotti, chegamos até a nos desentender por um bom motivo, que era os reparos necessários aqui na quadra do Jardim das Seringueiras, porque é um bairro que está distante da região central na cidade. Nós temos aqui o Sonho Meu, mas que atende especificamente a crianças do Sonho Meu. Então, eu vi que estão colocando areia, dei uma olhada na iluminação, nós temos ainda uma lâmpada lá que está apagada, tomara que é porque seja de dia, e a secretária disse que toda a parte elétrica já foi refeita, qualquer coisa eles voltam para fazer algum reparo, e também nós pedimos, serão colocados dois pneus daqueles pula-pula aqui, que eles servem para fazer exercício físico. Não tem outros equipamentos, porque recentemente foi feito um parque desse lá em Nova Londrina. O Ginásio Municipal de Esportes Adão Valdir Lamota, no segundo distrito da cidade, é outra praça de esportes que está recebendo melhorias. De acordo com o Celuitotti, a iniciativa visa preparar o local para os Jogos Intermunicipais de Rondônia 2016, o GII, que ocorrerão no período de 2 a 11 de setembro. Já visando que nós vamos ter os jogos, né, alguns que nós vamos estar realizando em agosto em parceria, e outro em setembro, que é o giro. Então havia necessidade de nós tirarmos aquela grade, que ela era bastante prejudicial para o pessoal, porque às vezes a meninada passa correndo, ela tinha um pedaço para fora. Então nós estamos tirando ela, fazendo alguns reparos na própria quadra. Ela também destacou que a tela de proteção da quadra de esportes do bairro Jardim dos Migrantes já foi refeita pela quarta vez. Outro ponto a receber melhorias será a quadra de areia do CEDEL BNH. O CEDEL nós temos a quadra de areia, a qual ela não está na metragem oficial, então nós temos que ampliar mais um metro e vinte, então vai ter que ser quebrado aquela partezinha ali, feito com mais tijolos, acrescentar mais areia. Celui fez um apelo novamente à comunidade para que ajudem a cuidar do bem público, pois sempre que paga a conta, somos nós mesmos. É importante que a população se conscientize que isso, tudo que é feito, o que tem ali é para a utilização deles. E a conservação também, porque a partir do momento que eu conservo aquilo lá, quando tem que se gastar em alguma coisa, vai se construir em outro canto. Eu quero aqui parabenizar, agradecer, melhor dizendo, a Secretaria de Esportes, por estar atendendo aí o pedido da população, reativando muitos aí centros esportivos, que há um bom tempo já não recebiam atenção, a exemplo da quadra do Jardim das Seringueiras, que a gente acompanha aqui, né, o pedido daquela comunidade desde 2013. E a gente vem cobrando, o vereador Edivaldo Gomes vinha cobrando também, graças a Deus que agora está saindo, está recebendo aí areia, iluminação, parece que vai receber também alguns brinquedos, né, a base de pneu e tudo mais. Que bom, a população aí do entorno agradece. Um abraço aos amigos do Jardim das Seringueiras, que sempre acompanha aqui o nosso programa, em especial ao Moacir Júnior. Alô, Moacir, está sumido, hein, meu querido? Sempre ligado aqui na programação, amigo nosso, já há bastante tempo. Olha, eu quero dar um recadinho aqui da Farmácia Santa Rita, um recado importante, por sinal. Ela está realizando hoje, e vai realizar também amanhã, testes gratuitos de colesterol, glicose e pressão arterial, tá bom? Teste de colesterol, glicose e pressão arterial. Olha, hoje, dia 6, está sendo feito na unidade da T14. Atenção, hoje, dia 6, na unidade da T14, e amanhã, dia 7, na unidade do bairro 2 de abril, tá? Dia 7, no bairro 2 de abril. Lembrando que, para realizar alguns desses exames, como o de glicose, por exemplo, você tem que ir em genjum. Não coma nada, vá tranquilo, faça o teste, e depois, né, você se alimenta, até para não dar alteração nos seus exames. Repetindo, hoje, dia 6, na unidade da T14, e amanhã, dia 7, na unidade do bairro 2 de abril. Vamos falar de saúde e vida, produção? Nós acabamos de abordar um assunto aí, relacionado à CAED, água com gosto ruim. Segundo ela, a qualidade da água não é duvidável, é boa, mas eu quero ver a população entender isso em casa. Na verdade, eu não consigo tomar uma água, se ela estiver com cheiro ou com gosto ruim. Juro que eu não consigo, e olha que eu não sou fresco, não. Para mim, o que não mata, engorda. Para você ter uma água saudável em casa, não estou dizendo que a da CAED não seja, tá? Antes que venham aqui de sarrafo em cima da gente. Mas para você ter uma água que vai prevenir o surgimento de várias doenças no seu organismo e amenizar os sintomas daquelas que, porventura, você já estiver, é para você que a gente vai dar o recado do Saúde. Vamos acompanhar. Olá, amigo telespectadores. Você que vem sofrendo com vários problemas de saúde. Nós somos representantes da saúde e vida. Nós temos solução para o seu problema. Temos esse aparelho que é um super magnetizador e esse aqui que é um super mineralizador. Esses aparelhos são tecnologia japonesa, tem 5 anos de garantia, 30 anos de durabilidade. Ele quebra a dureza da água, tira os metais pesados e esse aqui transmite o cálcio e o magnésio de forma natural. Além de ele prevenir o infarto, o derrame e o câncer, ele vem melhorando mais de 140 tipos de enfermidades. Dentre elas, você que sofre com problemas de diabetes, pressão alta, gastrite, úlcera, você que tem inchaço, dormência, câimbras, cólicas, você que tem insônia, você que tem o intestino preso, vale a pena você conferir no site www.saudeevida.br.com. Você pode também ligar para nós no 0800-883-0696. Por exemplo, veja este depoimento. Aqui no Jardim Presidencial 3, em Gi, Paraná. Sr. José, como é que o senhor está se sentindo depois que o senhor começou a tomar esta água magnetizada? Estou sentindo muito bem. O senhor tinha um queimou nos pés, né? Tinha um queimou nos pés, acabou. Tinha uma dor no corpo, nos ossos, acabou. O meu problema para usar o banheiro, acabou. O senhor tinha a urina presa. Eu tinha a urina presa, hoje eu... Para despecar também, o senhor ficava três dias sem banheiro. Três dias sem banheiro. Hoje está indo normal. Hoje eu vou normal. O senhor falou que a pressão do senhor chegou a 22, senhor. Minha pressão é 22. E hoje como é que está a pressão do senhor, senhor? Hoje ela está normal, 12 por 8. 12 por 8? Tomando esta água magnetizada, o senhor viu que o creme funciona. O aparelho é bom. Olha, outra coisa. Aquela tortura. Foi embora a tortura. Não aguentava ia me lutar aí, rapaz. E agora? Seu machaço assim, ó. Quando eu levantava, eu tinha que agarrar o gato no carrinho. E hoje está boa. Bem no banco dela. Graças a Deus. Está se sentindo bem com o aparelho? Está com poucos dias que o senhor já está tomando. Fez 30 dias, dia 19. Dia 19 fez 30 dias. Fez 30 dias. Então o senhor está feliz com o aparelho? O senhor recomendaria para outras pessoas? Estou muito feliz. Não estou fazendo propaganda para a empresa. Mas quem acreditar e achar que precisa, pode comprar, porque não arrepende. Fico feliz pelo senhor, viu? Olha, parabéns, viu? Parabéns. Saúde e vida melhorando a qualidade aí de vida de muitas pessoas. Para você ter uma visita dos revendedores aí na sua casa, os telefones. Aliás, o telefone vai aparecer na sua tela. Eu quero lembrar que você pode ligar gratuitamente no seu fixo ou no seu celular. 0800-883-0696. 0800-883-0696. Eu falei de saúde e vida, tá bom? Quero falar também de papo de boleiro. Olha, no papo de boleiro, nesta quarta-feira... Ô, produção, vocês estão querendo fazer maldade comigo. Não, ó. Se vocês colocarem alguma coisa minha aí, vocês vão se ver com... Não, para. Hein, meu Deus do céu. Nini, pelo amor de Deus, cara. Faz isso comigo, não. Vocês estão de sacanagem, hein, gente. Como é que eu vou falar agora, né? Do papo de boleiro, onde eu gosto de comer tanta pizza, tomar um choppinho e tudo mais. Mas olha o resultado de tudo isso. Olha o resultado de das frequentes no papo de boleiro. Meu Deus do céu, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que colocar em prática, urgentemente, um dos planos que eu tinha para 2016, que era começar a fazer academia. E não comecei até agora. Jesus do céu, eu sabia que estava gordo, mas eu não sabia que estava tanto. Olha, chega a estar cheio de furinho ali, cheio de celulite. Meu Deus do céu. Tira isso, Nini, tira isso. Pelo amor de Deus, você está se vingando, né? Porque eu mostrei a foto ainda há pouco sua e o seu irmão do lado, o Dr. Ray. Deixa você comigo, Nini. Eu sou assim, eu não me vingo. Não, eu não sou vingativo, nem longe de mim. Mas a minha maldade é na mesma moeda. Se você sacaneou comigo ao vivo, é ao vivo que você será sacaneado. Tá? Prepare-se. Essa meta eu cumprirei. Prepare-se, Nini. Pronto, minhas fãs acabaram-se depois dessa foto aí, né? Essa foto reveladora. Ai, meu Deus. Mas, gente, ó, eu tenho uma desculpa aqui, tá? Eu não estou tão gordo assim, não. É porque era final de tarde. E aí, os raios solares, o sol estava se pondo atrás de quem tirou a foto. Ele batia na água e refletia na câmera. Então, dê um meio aí que uma, sabe, uma... O ilusionismo, só que ao invés de desaparecer, fez aparecer uma coisa que não existe, entenderam? Mas é isso sim, tá? O problema foi de quem tirou a foto, não de quem estava posando pra foto. E vamos falar de Exposgipa. Venha aí, 37ª Exposgipa, de 9 a 17 de julho. Os melhores shows pra você curtir. Dia 9, Amado Batista. Dia 13, Antônio Gabriel. Dia 15, João Neto e Frederico. Dia 16, Bruno Barreto. E no dia 10, uma tarde especial para toda a família com Dudinha e Alinha Pintadinha. Garanta já o seu lugar. Exposgipa 2016. A melhor de Rondônia. Continua via oportunidade de você comprar parcelado em várias vezes no cartão de crédito, lá na Secretaria da Associação Rural. Eu vou pro intervalo, vou ter uma conversinha aqui com essa produção. Já eu volto com outras informações. Segura aí. Super Promoção Corra para Pegar ou Pegue para Correr New Motos. Revisão Titã Bizi YBR, só R$ 49,90. Lâmpada Farol, R$ 7,90. Óleo 20W50, R$ 9,90. Rolamento da roda, R$ 7,90 unidade. Kit Transmissão R$ 49,90. E ainda muito mais em promoção, na New Motos, na Rua José Geraldo, 1146, na Vila Jantão, antiga Nacional Motos. O Sindicato dos Servidores Municipais, o Sinti100, está convocando os associados para uma Assembleia Geral, que acontece nos próximos dias, e se continuar do jeito em que está, uma greve pode ser deflagrada. As informações com o repórter Célio Nery. O Sindicato dos Servidores Municipais de Jiparaná, o Sinti100, realizará no dia 14 de julho, uma Assembleia para deliberar vários assuntos. Caso aprovado, uma greve destes servidores não está descartada. A garantia foi dada pelo seu presidente, Geraldo Martins. O Servidores recebeu o reajuste de 3%, que na verdade é muito pouco, porque a inflação passou dos 10%. Então você veja bem, as coisas, tudo o preço lá em cima no mercado. E aí o servidor pressionou e nós resolvemos fazer uma Assembleia no dia 14, para tentar mobilizar o prefeito, que nós precisamos de mais um reajuste salarial, pelo menos para corrigir a inflação. E também nós temos mais ou menos uns mil servidores, que eles ganham menos que um salário mínimo. A média é 817, com os 3% agora, foi para 835. Então falta ainda uns R$ 45,00 a R$ 60,00 para complementar o salário mínimo. Então você vê, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Segundo o presidente do Sindicen, o prefeito deixou de cumprir algumas promessas feitas aos servidores. Ele cumpriu, realmente, as horas deles foram cortadas, lógico, veio a impericulosidade, que é legal. E o Tico Alimentão dos Agentes foi só. O restante, ele alegou que passa uma situação difícil à prefeitura, que não tem dinheiro. Então a arrecadação não caiu. Eu pedi a ele, já que está sem dinheiro, que fizesse o horário corrido, que é o que todo servidor almeja, e seria um motivo de economizar. O horário corrido, você vê, economizar energia, várias coisas. E ele falou que no horário corrido não faz, que ele tinha um compromisso com o servidor que mora distante, mas que pelo menos ele corrija esse servidor que ganha menos que o salário mínimo, e rever, porque 3% é muito pouco. Não deu nem diferença no contra-cheque do servidor. A Assembleia acontece no dia 14 de julho, às 8 horas da manhã, no prédio do Sindicato, localizado no bairro Jardim dos Migrantes. E vamos para a luta, porque se a gente unirmos, eu acho que a gente vai conseguir o nosso objetivo. E o que o servidor decidir aqui, nós vamos acatar. E a decisão é para paralisação geral. E nós vamos legalizar a greve certinho, que tem que ter uma legalidade, né? E se o servidor aderir, nós vamos aderir. E eu espero que o prefeito volte e, tipo assim, negocia, pelo menos pague aquele servidor que ganhe menos que o salário mínimo, porque não pode acontecer isso. Olha, eu espero que haja um entendimento, tanto entre o sindicato, eu conheço o Geraldo, sei que tem boa vontade dele, só que ele é líder dos servidores. Se os servidores decidirem pela greve, ele nada pode fazer. Ele sempre é do entendimento e tudo mais. Inclusive, ele já evitou que greve anterior, né, fosse deflagrada aqui em Giparaná, mas essa está na eminência. Então, a gente espera que o município seja mais complacente, sente aí com a categoria e entre no entendimento. A gente espera também que alguns, não todos, né, entendam que a dificuldade financeira está para todo mundo. A prefeitura também não tem dinheiro aí para esbanjar, né, apesar de que o aumento de vocês é merecido. É impossível fazer um serviço de qualidade ganhando menos de um salário mínimo. Então, tem que ter um entendimento de ambas as partes, né, tanto dos servidores e, principalmente, do poder público para sentar e negociar. Porque, em caso de greve, olha, quem vai sair perdendo com tudo isso lá na ponta é sempre a população. Sempre em movimento grevista, quem mais se ferra lá na ponta somos nós, contribuintes. Vamos falar de Biomed, Biomed com mais uma unidade de Paraná. Fiquei sabendo que teve um membro aqui da TV ontem que ficou, sabe, com... na mão. Negocinho na mão. Fez besteirinha sem camisinha, né, coisa que não é indicada. Quer fazer? Faça, mas use camisinha. E aí, ficou correndo o risco de ser pai. Fez o exame lá no Biomed, o exame, o resultado chegou pela internet, ontem à tarde estava todo saltitante aqui. Ai, graças a Deus, graças a Deus do negativo. Não vou falar quem é, mas sempre está aqui no estúdio e hoje não está. Já falei, né, quem está trabalhando aqui com a gente hoje. No suíte é o Nini, na câmera é o Bera. Pois é, né? Fica aí o verde no ar. Vamos falar de Biomed, tá bom? Para você prevenir aí o surgimento de várias doenças, fazer o seu exame e ter o resultado 100% é com a Biomed. O Laboratório Biomed hoje se destaca como o mais moderno laboratório da região. Exames como pré-natal, hormônio de tireoide e PSA, que antes demoravam semanas, agora você tem o resultado no mesmo dia. Sala de coleta infantil, espaço kids para garotada, café da manhã todos os dias e agora com veniado Unimed Eletrobras. Laboratório Biomed, Avenida Maringá, entre T4 e T5 e mais uma moderna unidade no primeiro distrito, ao lado da Topcom, no 2 de abril. Abraço amigos da Biomed, olha só, você entrando na página deles no Facebook, você dá uma curtida, vai concorrer a vários check-ups e também a um carregador portátil de celular, tá bom? Só entrar, dá uma curtida e já está participando. Vou revelar, não me pediu segredo, é o Giovanni Bani. Mas ele pode, ele é casado, na verdade, só que ainda assim a esposa estava tomando o remédio, e aí o remédio parece que falhou, e aí, rapaz, ele ficou meio com medo. Fez o exame do Biomed, o resultado chegou pelo e-mail dele. Então, tecnologia também é com a Biomed. Eu falei no bloco passado, quero falar agora com mais prioridade, da loja M3. Olha, essa camisa aqui, a dona Noemi me presenteou, já tenho algum tempo, né? Chegando aí o período de festa agropecuária, já tenho aí o que vestir durante as noites da Espojipa. Look como esse e outros mais, pra você homem, pra você mulher, pra você que está um pouquinho acima do peso, tudo isso é na M3, ali na Brasil, entre a T4 e a T5. Vamos acompanhar a propaganda. M3, Avenida Brasil, entre T4 e T5. Fica na Brasil, bem ao lado do Bradesco, entre T4 e T5, tá bom? Vá lá, compre, saia elegante, economizando com a loja M3. Olha, pessoal, hoje nós não estamos fazendo sorteio no nosso programa. O Giovanni Bani fez o sorteio no programa dele, mas nesta quinta e nesta sexta nós temos mais cartelas. Apenas hoje, o problema, eu já falei, um pequeno problema no nosso aparelho, deu tilt. Porque, olha, num dia 200 ligações, no outro dia 180. Bugou, já era um simplesinho, a gente vai ter que comprar outro. Mas você pode concorrer também, curtindo a página da TV Alamanda no Facebook. Você entra na nossa página como TV Alamanda de Paraná. TV Alamanda de Paraná ou SBT de Paraná. Vai aparecer na tela, você dá uma curtida na página, é um joinha, tá? E compartilha a nossa publicação. Simples. Não precisa colocar teste do pezinho, não sei o que, não. Curtiu a nossa página, TV Alamanda de Paraná ou SBT de Paraná. E compartilhou essa publicação, você já estará participando do sorteio de oito. Eu disse oito passaportes já nesta sexta-feira. Eu quero agradecer em menos de 24 horas de publicação. A última vez que eu ouvi, estava com 1.900 compartilhamentos. Olha que maravilha, hein? Menos de 24 horas de publicação, 1.900 compartilhamentos. Entre lá, dê a sua curtida, boa sorte. Sexta-feira nós faremos o sorteio. E para você comerciante, aproveitar a audiência aqui da TV Alamanda, que não para de crescer. A gente nem sabe como agradecer, viu, de Paraná? Pelo carinho que vocês destinam aqui, não só a nossa equipe, a minha Eduarda Alcântara, o Edivaldo Gomes, quando apresentava ainda, o Giovanni Bani, ao Célio Neri, ao Jota Paiva, ao Babel, que tem o programa Canta Rondônia nos finais de semana. Colocam em pesquisas a programação da TV Alamanda na liderança de programação local. E a nossa programação nacional nem precisa se falar. Temos Ratinho, Eliana, Celso Portiori, Silvio Santos, Jornal do SBT e por aí vai. É hora de você, comerciante, ter a tua empresa anunciada em uma TV de sucesso, em uma programação de sucesso que é querida pela população. É por isso que a produção vai colocar o número da Regina Dias aí na tela. 9215... Aliás, 9215... Pode subir um pouco mais? Isso, ok. 9215-6632. 9215-6632. 9215-6632. Ligue para ela, ainda que seja um cafezinho, ela vai tomar aí com você, tá bom? 9215-6632. Daqui a pouco, nós vamos saber do processo seletivo do SENAC. Contratação salário de até R$ 1.800. Mas agora, nós vamos a mais uma notícia. Assinada a ordem de serviço para a construção de mais cinco centros de educação infantil em Giparaná. Vamos às informações. O município de Giparaná ganhará em breve mais cinco novos Centro de Educação Infantil, que atenderão crianças de 0 a 5 anos de idade. A ordem de serviço aconteceu na tarde desta quinta-feira, na sala de reuniões da Prefeitura, com a presença de vereadores, empreiteiros, o vice-prefeito Márcio Tupinto e a secretária municipal de educação, Leiva Custódio. O prefeito Giswaldo Pires disse que é mais um passo importante para a educação no município. É, sem dúvida. É um prazer. A gente fica muito feliz. Porque é uma meta que nós traçamos durante a nossa administração, exatamente de dotar a nossa cidade de escolas, especialmente para as crianças de 0 a 5 anos. Então, essas cinco escolas que estão sendo dadas as ordens de serviço, são cinco escolas em cinco bairros diferentes, para a faixa etária de 0 a 5 anos, que criarão 1.300 novas vagas. Não são poucas vagas. São 1.300 novas vagas, em um recurso de quase 8 milhões de reais. Recurso do governo federal, através do MEC, com a contrapartida bastante importante da Prefeitura Municipal. Então, é um esforço da Prefeitura, no sentido de dotar os nossos bairros de escolas infantis, as antigas creches, né, que eram chamadas, e exatamente que é uma demanda muito grande. As crianças precisam dessas escolas, porque, afinal, é no início da formação da criança, nessa idade de 0 a 5 anos, onde as crianças mais aprendem na vida. Esses estudos confirmam isso. E é através desse esforço que fazemos, para que a gente possa ter crianças bem educadas, crianças saudáveis, crianças com bom nível de sociabilidade, exatamente para termos adultos melhores. Não temos problemas no futuro com crianças aí, com problemas, com drogas, com violência. E é só através da educação, é que você resolve esse problema. Jesualdo Pires fez um apelo aos empreiteiros, para que façam as obras com carinho, e que não atrasem na entrega. Eu sempre considero as escolas como obras sagradas, obras que você tem que ter um cuidado especial, porque, afinal, vai abrigar crianças, crianças de um ano, de dois anos, de dois anos. É uma riqueza, um tesouro imensurável. Então, eu pedi aos nossos empresários, que aqui assinaram as ordens de serviço, que tenham muito cuidado, que façam as obras com muito esmero, muito cuidado, muito capricho, dentro dos prazos acordados em contrato, com materiais, com bons materiais, exatamente para a gente ter boas escolas, como nós estamos tendo, para que essas crianças tenham o melhor. A gente quer oferecer para essas crianças o melhor que é possível, para que elas tenham realmente dignidade, e os pais também se aproveitem disso. Porque quando a criança está na escola, está numa creche, os pais podem trabalhar com mais tranquilidade, podem ter mais tranquilidade a mãe, ao pai. E esse é um dos grandes objetivos da nossa gestão. O vice-prefeito Marcito Pinto destacou a preocupação da administração na educação do município. Sempre foi um foco da administração, um foco do prefeito Jesualdo, nosso e de toda a equipe técnica. O aumento no número de vagas é uma demanda que a cidade já trouxe para nós desde a época da campanha passada, e que nós temos que avançar, e temos avançado cada vez mais. São inúmeras creches, mais de mil vagas, e que nós estamos muito felizes hoje de poder estar dando essa ordem de serviço, e que esperamos que as obras sejam concluídas no menor prazo possível, com a qualidade que a nossa população merece. Serão mais 1.300 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade. Os bairros beneficiados com o Centro de Educação Infantil serão Jardim dos Migrantes, Jardim São Cristóvão, Residencial Parque Amazonas, bairro Jorge Teixeira, e Residencial IP. De acordo com o elevo custódio, secretário municipal de educação, houve um esforço muito grande da administração para atender a demanda, que não é pouca, em Giparaná. Bom, acho que houve, né, por parte da gestão municipal um esforço muito grande para ampliar as vagas na educação infantil. Esse ano nós já conseguimos cumprir as metas do nosso plano municipal de educação, mas ainda, né, tem muito por fazer, porque quando o prefeito Jesualdo Pires assumiu a gestão municipal, o município só atendia 67% da demanda da educação infantil. Então, ficou com uma tarefa de casa bem grande para fazer, que é a ampliação desse atendimento. Então, acredito que com essas novas vagas, né, são 1.300 novas escolas, novas vagas, 5 escolas, além das outras, né, que estão em processo de construção, eu penso que o município vai conseguir cumprir as metas, né, estabelecidas, não só para a pré-escola, mas também para o atendimento do berçário e maternal. Os investimentos na ordem de 7,7 milhões são do governo federal, por meio do Ministério da Educação, Programa Proinfância, com a contrapartida do município. Que maravilha, a gente fica feliz com esse tipo de notícia. Nós vamos para um breve intervalo comercial, na volta, informações sobre o processo seletivo do Senac. E rapidamente, eles são cercados pelos nigerianos. Para onde se olha, a imagem é essa. Celulares nas mãos dos estrangeiros, prontos para venderem os aparelhos roubados. É tanta gente que fica até difícil passar com o carro. Sem saber que estava sendo gravado, um dos criminosos nos conta que já tem gente ganhando muito dinheiro com o comércio. O melhor da moda cão Tristana Três Irmãos. Luz Acropet de Viscose R$ 33,90. Cotuno Feminino Dona Beija R$ 79,90. Camiseta Jokov Adulto R$ 27,90. Calça Diz Masculina Max Denim R$ 69,90. Polo Red Play Adulto R$ 34,90. Bota Masculina Veneto R$ 99,90. O melhor da moda da moda cão Tristana Três Irmãos. A loja onde todos podem comprar. Mão Taí Max Tudo é mais barato Taí Max É bom demais Até quinta no Taí Max. Arruste Urbano Pacote 5 quilos R$ 14,99. Paleta Bovina R$ 14,69 o quilo. Cerveja Kaiser Dúzia R$ 269 ml R$ 21,48. Limão Taíti R$ 2,29 o quilo. Ponta de peito Bovino R$ 12,99 o quilo. Detergente Minuano R$ 500 ml R$ 1,39. Inhame R$ 3,59 o quilo. Batata doce R$ 2,59 o quilo. R$ 2,59 o quilo. Festa Country é o que não vai faltar pra você nesses últimos dias. O melhor da moda country chegou com tudo nas lojas aqui e agora. Curta o Ritmo Country pagando tudo em até sete vezes no crediário ou cartão. Ou se preferir em até cinco vezes com a primeira parcela para 60 dias. Festa Country no ritmo e na moda é nas lojas aqui e agora. No Irmãos Gonçalves você encontra o que você precisa para festejar e comemorar. Faz um churrasco de qualidade e ainda economiza. Porque curtir a festa do peão é um barato. Sou até quinta. Bobôs surtido garoto 300 gramas 7,80. Extrato de tomate Aure 190 gramas 1,29. Nescau Actígenes 400 gramas 6,80. Batata Bem Brasil 400 gramas 4,19. Beterraba 2,49 o quilo. Compra no Irmãos Gonçalves é um barato. Azucas Modas está com tudo. Com o estoque totalmente renovado Azucas Modas espera por você. Com as mais variadas peças o melhor do jeans lindas bermudas e calças femininas e masculinas. Blusinhas femininas camisetas masculinas para qualquer ocasião. Lindos vestidos curtos e longos. Na Azucas Modas você encontra os looks perfeitos para você brilhar na Expo Jipa. Promoção especial na Azucas Modas calça de trabalho masculina por apenas R$ 25,00. Azucas Modas vestindo você e sua família. Avenida Brasil entre T8 e T9. Quer fazer aquela viagem dos seus sonhos? Escolha um destino e a América Viagens e Turismo facilita para você. Passagens, pacotes e cruzeiros para você viajar pelo Brasil e o mundo. Seja negócios, eventos ou lazer. com os melhores preços e condições de pagamento. Não espere mais. Escolha já o seu roteiro e pague em até 10 vezes. América Viagens e Turismo Avenida Brasil Galeria dos Padres Telefones 9209-9856 e 3422-3997. Vem aí! A maior festa agropecuária da região norte! Calce a sua bota! Coloque o seu chapéu! Meta a escora nos preços altos! Com a loja preferida! Todo estoque com 15% de desconto à vista ou tudo parcelado em até 10 vezes pelo crediário próprio. Moda Country de verdade! Com o menor preço e com o maior prazo! É na loja preferida! A sua loja ideal! Foi preso hoje no Rio um homem acusado de balear uma atleta de tiro esportivo numa tentativa de assalto mês passado. Wendel da Silva Fidelis Fraga de 18 anos foi encontrado durante uma operação numa favela da Zona Norte. Atingida na cabeça Ana Paula Cota de 27 anos sobreviveu depois de passar por cirurgia e ficar duas semanas internada. Olha, pra quem aguardou até agora informações sobre o processo seletivo do Senac de Jiparaná. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial aqui da nossa cidade está com inscrições abertas para um processo seletivo para suprir vagas e formar banco de talentos para atender a unidade do Senac aqui em nossa cidade. Está recrutando e selecionando candidatos para o cargo de agente de negócios. Vamos lá. Olha, o salário é de R$ 1.801,00 mais benefícios para uma jornada de 40 horas semanais. O endereço para quem tiver interesse em fazer a inscrição é www.ro.senac.br www.ro.senac.br ou 3421-0659 3421-0659 lembrando que as inscrições vão somente até o dia 8 deste mês. Vou terminando o programa por aqui mas hoje eu estou feliz meio de semana olha nós temos aqui a união entre os povos da nossa TV apesar de ter colocado aquela foto não fiquei com raiva né meio de semana tendo a companhia de você de casa tem coisa melhor a gente só tem que agradecer realmente a Deus vou terminar o programa feliz então uma ótima quinta para quem nos acompanha na reprise em uma maravilhosa quarta e fiquem com o Jota Paiva mas a gente vai se despedir dançando hoje Lani vou combinar a esposa do Nini a minha vingança vai começar agora fazendo ciúme no Nini vou pegar a esposa dele aqui solta algum modão aí para nós pode ser universitário pode ser o que for só não pode tocar uma música sacana porque a gente dá conta de dançar vamos ver o que vira aqui depois as letrinhas vão subir tá bom não sei o DJ Nini toca algum aí o que tocar a gente dança não é verdade toca aí só não deixa a gente esperando muito tempo senão a gente vai sair não vai dançar coisa nenhuma vai lá vai 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 para a sonda agora nós joga o Zé Bia joga o Zé Bia saia dançando o negócio vai dar certo não vamos tirar ele pro Cílio daqui revolou veneno se ligue do revolou veneno se ligue do balançar eu gosto da negra bolada eu gosto da negra que chama do pé faz assim mãozinha pro lá balança a galera vai assim vai se que ligue tem um Jaca Vial Jaca Vial Siquiriguidu 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 Maravilhão Rebolou veneno se ligue do Rebolou veneno se ligue do balançar eu gosto da negra bolada eu gosto da negra que chama olha que o pé faz assim sozinha bolada balança o pescoço para o Naco Menezes meu Raquel vai vai Siquiriguidu eita maitona Siquiriguidu 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 Massa esse é o rádio Siquiriguidu 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 é muito microfone pra fronteira menino sim Siquiriguidu fica vendo a batera vai vai Siquiriguidu 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 Siquiriguidu